Fala galerinha, PV esqueceu de fazer a introdução, mas não se preocupe que eu estou aqui pra te ajudar. PV e atas estão localizados na fazenda... Santa Tereza, Arial, isso mesmo, pra quem chutou Santa Tereza, muito bem. E nesse vídeo vamos ter sapos, cachorros, passarinhos, vacas, chaves... Opa, opa, esse não. Equipamentos que o PV usa e muito mais, não perca esse vídeo. Olha esses tamanhos de chave. Olha aqui, ó. Não sei nem qual que eu pego. Vou ter que zoar o Paulo Vieta aqui, peraí. Não sei se eu pego esse. Olha, que gigante. Vou falar com ele. E tem esse aqui, né? Olha esse. Esse aqui é até pesado. Não sei se eu consigo. Não vai dar, não. Porque não vai dar, rapaz. Não vai dar, essa p***. Sai de casa, comi pra c***. Muito grande. Deixa eu pegar o outro. Não consegue, né? Muito grande. Ótimo, vamos pegar esse. O outro é pesado demais pra levar. E lá vamos nós. Amor, peguei a chave do cadarão. Aí? Vamos lá. Vamos lá. Abre lá, foto. Meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui. Gente do céu. Não, e essa não é a maior que tem lá, não, tá? Tem uma que eu não consegui carregar. É muito pesado. Será que isso daqui é real? O nego fez pra brincar. Gente, olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho. É isso aqui, cara. E olha aqui. Aqui nós estamos nos quartos aqui, né? E tem uma casa do lado de fora. E é bacana porque eles não mudaram a estrutura do casarão. Olha, gente. E aqui nós estamos do ladinho do casarão. O lugar é top demais da conta, né? Tem umas palmeiras inferiais. Ah, tá aqui, ó. Mas tá atrás dessa árvore. Tá atrás dessa árvore. Que bom que fica o mistério, né? Tá atrás da árvore. Daqui a pouco a gente vai lá. Comida. Eu não consegui parar de pensar nisso. E? Então, é. E? Então eu fui na geladeira e abri o congelador. Sabe onde é que fica o congelador, né? Sei. O que que tinha lá? Vou te falar, então. Sabe bacon? Aquele temperado? Tipo douradinho. O douradinho, é. Esse aí. É? Eu peguei e pensei. Eu sei quem ia dourar isso. Eu. Então eu comi. Tá brincando. Não. Não tô brincando. Eu também percebi que tinha um bife lá. Uma carne suculenta. E aí eu comi também. Então eu voltei pra geladeira. Alguns minutos atrás. E fiz um negócio muito especial. Você vai adorar essa. Eu peguei um frango. Aham. E botei. Aham. Botei queijo em cima. Aham. E cobri com. Cobriu com o que? Cobri com comida de gato. Aham. E aí adivinha. O que? Eu dei pro gato. Ah! E aí pessoal. Vê se eu posso com isso. Olha as ferinhas aí. E eles estão tomando conta aí. Eles estão tomando conta aí. Estão na fachada aqui. Dá mole pra ver. Fala comigo. Aí ó. Pode abusar muito não. Pode abusar muito não. Acabei de voar o drone. Vou pegar umas imagens lindas pra vocês. Aí ó. Só corre risco né. Voar o drone assim. Perto de cachorro. Perigo. Aí. Pra desligar o bicho. Eu tenho que vir aqui. E apertar aqui duas vezes ó. Pronto. Desligado. Olha aí. Ó. O bicho é bruto tá? Olha aí ó. Que lindo. Mais nove. Olha aí ó. Dois você filmando. Como é que faz? Um fazendo live. É assim gente. É um vlog. É assim que acontece. A gente fica na correria. A gente fica na correria tá? Olha aí ó. Aí gente. Você acha que é tudo bem tranquilo na fazenda de noite. Né? Aí você fala. Vou dar um pulinho no carro pra pegar as paradas. Aí você vê. Olha o tamanho desse dinossauro de sapo. Sem brincadeira. Não é um sapo cara. É que vocês não estão vendo. O bicho é gigante. Olha isso. E outra coisa tá? Tá cheio. Tá cheio. Aqui tem mais um monte ó. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha o outro aqui. Olha esse aqui. Lembrei até do Django agora. O mar lá embaixo. Olha cara. O sapo pra todo lado. E é rapaz. Aí ó. Um lugarzinho gostoso pra você dar uma caminhada. De manhã. E tem companhia. Ó. Duas. Essa estrada é a que chega na fazenda. E dá um quilômetro e setecentos até a estrada. Olha aí. Que bacana. Amanheceu. Na fazenda Santa Tereza. Saí pra dar uma caminhadinha. E ó. Vida no campo, né? Olha aí. Aô. Aô. Ó. Um pônei. Boiada. Meia brava, hein? Aô. Vem, vem, vem. Agora que lugar, hein? Dá uma olhada. Ó. Aí ó. Cafézinho da manhã na fazenda Santa Tereza. Ó. Acordamos com o garo cantando. Já dei uma caminhadinha. Agora ó. Olha os companheiros aqui. Não sai não. O outro tava aqui agora pra tomar uma água. Olha aí. A frutinha. Tá ó. Gente, tá fácil de acostumar, tá? Desse jeito tá fácil. Coisas que só aparecem na roça. Agora eu quero que você fale. Tô aqui tomando meu cafézinho bem tranquilo. E o que que você acha que tem aqui dentro da minha mão? Olha aqui, ó. Tadinho. Tô deixando ele recuperar. Ó. Tá vendo? Porque bateu no vidro, tadinho. Bateu no vidro. Mas já tá bom. E agora vai voar de novo. Ó. Ó. Mildinho, ó. 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 Tá na roça que você passa por isso, gente. Não tem jeito. Bom, a galera me pergunta o equipamento que eu uso. Aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje qual o equipamento que eu tenho usado aí nas filmagens. E o drone e tudo. Os interessados agora vai ser um prato cheio. Vamos lá? Bom, aqui, pra filmar, eu sempre usei o iPhone. O iPhone 11, que é o que eu tenho. E mais recente, eu adquiri essa aqui, ó. É uma Canon SL3. Não é uma câmera profissional, mas é uma câmera muito boa, né? E eu tenho essas duas lentes aqui, que me atendem muito bem. Essa lente pra você fazer a parte interna, essa de 50 aqui, ó. É muito boa. Olha aqui, ó. Tá? Ela faz uns takes bem bacana. E tem uma bateria. Preciso comprar mais. Eu uso esse microfone aqui, ó. Que é o Hold. Então tem esses dois microfones. Isso aqui eu engato. Ou na câmera, ou no celular. Tem o cabinho, tá vendo? Isso aqui é pro celular. Isso aqui é pra câmera. Isso aqui, tripézinhos, né? Básicos. Esse aqui é um da DJI. Pra facilitar aí, né? São tripés mesmo, né? E isso aqui é uma iluminação. Essa iluminação aqui é muito bacana. Ó. Muito boa e bem poçante. E ela tem ela mais amarela e ela mais clarinha, mais branca, né? Uma luz branca. Essa daqui é a mesma coisa. É bem baratinha. E ela quebra um galho danado, dependendo do lugar, ó. Você acha aí no Mercado Livre? Eu acho que eu paguei 70 reais. Essa aqui é mais cara. Um pouco, né? Aqui a gente tem um suporte pra câmera, que é a gaiola. Também uso bastante. E esse aqui é o gimbal, né? É o DJI Osmo. Olha aí. Esse aqui é o último. Esse aqui é o último. Ele é muito bom. Ó. Osmo 4. Tá vendo? Ele é muito bom. Me atende muito bem. E tem uma basezinha também, né? Esse aqui é o drone Mavic Zoom. Esse drone, gente, é espetacular, né? Tem vários sensores nele, ó. Esse drone vai 10km de distância. É um negócio mesmo impressionante. Essa bateria dura pra caramba. Dura, sei lá, meia hora. Isso aqui, ó. Dura mesmo. E por que que ela dura tanto? Eu tava com 3 baterias que não eram muito boas. E agora eu tô com 3 baterias 0. Então essas 3 baterias são 0, 0, 0. E o drone também tá muito 0, conservado. Tenho essas hélices extras, né? Que ficam aqui, ó. Essa aqui é a caixinha do drone. Tem um controlezinha robusto pra caramba. Ó. E ele tem o zoom, entendeu? Então aqui, ó. Ele tem dois. Tem uns que só tem um lado, né? Esse aqui tem os dois, tem os um. Ele tem uns botõezinhos atrás também pra facilitar o uso. Encaixa o celular aqui nessa parte de baixo. E a manoplazinha aqui. Então tem 3 baterias, tá vendo aqui, ó. A outra. Ó. Essa aqui, essa aqui. E essa daqui. Então, ó. Tá aí o equipamento que eu uso pra fazer os vídeos pra vocês. Show de bola? E aqui é assim, ó. A gente tá fazendo assim o mais as gravações. E não sai da companhia dessa daqui, ó. Onde é? Amigo, estou aqui. Agora tá aí, ó. E ó o tamanho da bicha. Mas mansinha, mansinha. Vambora? Mais gravação, hein? Pessoal, essa fazenda aqui, ela é uma fazenda... Não me diga! ...que hoje produz ovos orgânicos. Mas eles estão empenhados aqui em começar a ter uma produção aqui também de vinho, né? Uma vinícola. E eles querem plantar uvas por aqui. Eles já estão em estudo de solo. Eles já estão seguindo com esse cronograma. E além do mais, a proprietária, quando eu perguntei pra ela sobre o que era produzido aqui, ela falou assim, olha, além disso tudo, muito lazer, muito amor, muito carinho. Então ela realmente é uma pessoa muito do bem, especial. E foi muito bacana poder estar aqui. Pena que dessa vez ela não estava aqui com a gente. Mas teremos mais oportunidades aí, né? E isso é tudo, PPP, pessoal!